Mário de Soja Safrinha aqui em Nova Mutum Isso pelado aí é tudo ferrugem Você vê que nós estamos do lado de uma torre de transmissão Aqui em volta da torre, em volta aqui das marcações dos cabos que sustentam a torre Olha como que está de ferrugem Estou do lado dessa torre aqui ó Situação Quantas aplicações esse produtor Não sei o que fazer aqui Para manter essa soja mais ou menos O que está aqui Vamos ver o nosso choro Dá uma olhada aqui como muda Tudo muda A faixa Onde o pulverizador não pegou Olha isso aqui como é que está de ferrugem Essa é a ferrugem cada vez mais virulenta Mais difícil controle Que acaba sobrevivendo Que se mantém aí Que vão entrar nas guachas Que vão acabar entrando aí nas lavouras Nos próximos cultivos Na próxima safra que vem aí Essa é a situação que a gente colocou Evitar uma proibição do plantio de soja Manutenção de soja a partir de 1º de Maio Aqui em Mato Grosso